Música Volta pro Diego, vem ao lado dele o Arão, o Flamengo vem no embalo, apareceu na direita o Pará Volta pro Willianão, aqui no meio tem o Romblo, bola metida, olha o Diego, de letra, que bola, caiu, sobrou o Diego, bateu pra fora Mas o árbitro já tava parando tudo, e tá dizendo ali o pessoal do Flamengo que foi pênalti Quer fazer a festa maior torcida do Brasil, a expectativa é gigante Diego, pra bater com o pé direito, o Maestro E aí o Arão, na hora que ele ia bater, para E dá uma quebrada no clima Muita catimba dos jogadores do São Lourenço, isso é Libertadores Vai e Diego Agora vai Diego, correu, bateu, colocado, toca a música, é gol do Mengão Gol 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 Diego Camisa 10 O Maestro É bom sinal O primeiro gol do Flamengo na Libertadores 2017 Para fazer a festa da maior torcida do Brasil O Zico já fez muitos gols assim E o Diego bateu com maestria Coisa linda pra vibrar a nação de mais de 40 milhões de apaixonados pelo mundo afora Diego, pode comemorar, porque você fez a festa da galera Flamengo 1 São Lourenço 0 A área de recuperação incrível em pouquíssimo tempo Valeu Guerreiro Tem o Everton de cabeça, ajeitou bem, o Maestro dominou, lá vai Diego Puxou, Berrio abriu Bola foi ruim do Diego, Berrio consertou De novo pro Maestro Diego segura a bola Movimentação, Trauco, que golaço para tudo Vibra na ação Gol Miguel Trauco Para fazer explodir Para vibrar, para enlouquecer a maior torcida do Brasil E isso é um golaço Que bomba, que pedrada Chance zero pro goleiro Torrico Que viu a rede balançar Tá lá na casinha O Flamengo faz o segundo, amplia Vai estreando bem na Libertadores É o início do voo do Urubu Nos gramados da América Golaço de Trauco Flamengo 2 São Lourenço 0 BBC Primeiro o Diego recebeu e só não bateu Com um espaço que havia enorme A torre quer de novo ouvir a música do Fox Sports Lá vem Diego, bola cruzada na área Berrio de cabeça, olha o desvio Everton Toca a música, é gol do Mengão Rômulo GOOOOOOOL Rômulo Isso aqui é Flamengo Na Libertadores da América No desvio do Berrio O Rômulo apareceu Tocou de cabeça E o Torrico caiu Com a bola lá dentro do gol Não deu pra segurar Faz a festa maior Torcida do Brasil Se infiltrou, pediu a bola Berrio deixou escapulir De novo o Berrio Ele vai ganhando na trombada Faz o cruzamento Colotini tira Aí tenta sair jogando o Hever Que antecipação Que momento, né? O Hever voltou a ser o grande zagueiro Desde a temporada passada Guerreiro escora Márcio Araújo O maestro Diego Bola tocada aqui na esquerda Gabriel Entrou fazendo uma fumaça Aqui GOLAÇO Toca a música É gol do Mengão GOL 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 Leda clássica Estreia de gala do Flamengo Na Libertadores 2017 De novo Passando por Diego Tocou pro Gabriel Entrou bem demais E com rara inspiração Colocou no ângulo do Torrico Que nada pode fazer Segura Nação rubro-negra Faz a festa A maior torcida Do Brasil Isso aqui é Flamengo Gabriel Flamengo 4 São Lourenço 0 Rapaz, mas que colasso foi esse PVCzinho